A CIDADE NO BRASIL Que sem o Teu amor eu não sei pra onde estou indo Pois esta voz me mostra o caminho, a verdade e a vida Pois esta voz me mostra a salvação e a conversão A boa nova se mostra nesta voz pelo caminho Que é o próprio preço Que sem o Teu amor eu não sei pra onde estou indo Que sem o Teu amor eu não sei pra onde estou indo